O vida traz o nosso ativo, ganha o meu floreiro A terra é a casa, mora, tá Olha o meu baixo, Deus dá bem A cor é a vida, tá Sim, tem só cantar, que é o barra Olha como a jovem da fé Para o povo dele é a vida da paz A brilhante mora para Olha como a jovem da fé Para o povo dele é a vida da paz Se tem sorte a bunda ser passada Olha como a jovem da fé Para o povo dele é a vida da paz